olá pessoal seja bem vindo mais uma vez ao canal aqui quem fala é Assis Costa e hoje eu vou trazer uma dica bacana aqui para vocês como fazer a transplante aqui de uma palmeira essa palmeira aqui palmeira fênix essa palmeira ela pode ser ela pode ser colocado diretamente no canteiro né em sol pleno como também você pode utilizar em vasos na parte interna de residências escritório muito utilizado no mundo corporativo no entanto ela precisa de de um pouco de sol uma claridade é diferente lá da rafes da da as outras palmeirinhas das palmeirinhas lá de Petrópolis e outro cuidado para vocês que tem criança em casa olha só ela tem espinhos tem que tomar muito cuidado esses espinhos aí ele quebra dentro da da pele aí dentro quando penetra no corpo e acaba inflamando né infeccionando muito difícil de tirar por isso vocês tem que tomar esse cuidado aí com com crianças e animais então vou fazer aqui essa muda vou transplantar para esse vaso aqui é um vaso bem grande colocar aqui nessa nossa varanda aqui e toma sol pela manhã tem um essa janela aqui tá nossa casa virada para o leste e de manhã tem bastante sol eu utilizo aqui essa terra de adubo orgânico que eu mesmo faço com compostagem aqui das frutas é resto de frutas e cascas e as minhocas fazem esse processo então é essa palmeirinha ela gosta de um terreno arenoso misturei com areia aqui e não vai ter problema para ela desenvolver não requer muita água não precisa molhar sempre aqui olha ela vai desenvolver essas raízes agora e é isso nós vamos fazer aqui centralizar nesse vaso vamos ver como que vai ficar então é isso aí nós fizemos aqui o transplante colocamos ela no vaso já colocamos o adubo aí em volta e agora fazer a rega para ela desenvolver bastante nesse vaso quem gostou desse vídeo de um joinha inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos fiquem com deus e até o próximo vídeo